E mais uma vez a torcida do Bahia saiu frustrada diante de um Flamengo imponente que continua a vencer o Bahia desde 2019 e não consegue vencer o time rubro-negro. As análises do cansaço dos jogadores do Flamengo, Tite falou em coletiva, análises do jogo, créditos ao redação do Esporte TV, sem enrolações, vamos para o vídeo. O Bahia hoje, o torcedor do Bahia está imaginando o seu time chegando a esse patamar, conseguindo esse confronto que ainda não existe. Por isso que eu acho assim, claro, os reforços chegaram nessa temporada. É pouco tempo? É. Mas há quanto tempo o torcedor do Bahia está esperando para o time mudar de patamar no cenário nacional? Essa é a leitura, apesar da gente não ter o replay, mas essa é a leitura global do jogo, do estádio de tudo que está acontecendo. Por outro lado, você não vê detalhes como esse que Marcelo Narro, você não percebe esse, que Marcelo Narro, que é coisa que a câmera vai lá e pega um close do jogador. E também, eu tenho essa impressão também, Marcelo, porque a gente fala muito aqui do cansaço físico, mas acho que a gente fala pouco. Aqui eu digo, no meio esportivo, do cansaço mental. Sim. Você pode estar descansado, ter dormido duas noites, se recuperar de uma viagem, mas a mente, eu penso que ela demora às vezes muito mais tempo para se recompor, para se regenerar. E desumano, fazia isso com jogadores, 48 horas depois de jogar em outro país. É muito difícil. E desumano. Campeonatos diferentes, resultados diferentes, tudo. Eu vi essa imagem do Gerson também, achei icônica. E tem um lance que passou agora, que é uma jogada que ele dá um chute lindo ali do lado direito na área do Bahia, que poderia ter sido gol, mas não foi, quase um lance lindo, assim, né? E ele sai correndo para a linha de fundo, mancando. Esse cara se contundiu agora, teve uma distensão agora. Felizmente isso não aconteceu, né? Mas o Arrascaeta foi substituído ontem, ele pediu para ser substituído, foi substituído pelo Gabigol. E na saída, e tem câmeras também dando close nele, depois do gol ele começa a se queixar da contusão antiga, ele volta de lesão depois de um mês, né? Ele começa a colocar a mão aqui na coxa e tem toda aquela preocupação. Então, parece que o departamento médico do Flamengo já disse, não, não, ele só sentiu uma dor, a contusão não voltou, né? Mas enfim, agora, eu tive, a minha impressão, eu que estava em casa assistindo, é que o Flamengo era um time muito mais seguro e muito mais tranquilo do papel que tinha que cumprir. Eles estavam muito tranquilos, assim, de que a classificação ia acontecer, né? Até porque o Flamengo é um time muito difícil de vencer no Maracanã. Sobretudo ontem, com o público, né? Parece que foi recorde de público ontem, né? Foi o recorde público da temporada. Foi. E dos oito maiores públicos do ano, perdão, dos dez maiores públicos do ano, oito são do Flamengo, contando esse idiota. Muito difícil vencer o Flamengo no Maracanã, né? Porque a torcida faz muita diferença, empurra o time, e normalmente a equipe atua com mais tranquilidade, assim, sem aquela pressão quando atua em outros estádios. Olha essa imagem belíssima, entendeu? Do Maracanã ali. Então, assim, parece que entrando em campo com uma certa tranquilidade, assim, olha, é só fazer aqui o nosso jogo que a gente garante a ida para a semifinal, né? E acho que isso tem a ver com o Tite. O Tite, depois, na coletiva, ele dá a impressão que o Flamengo foi muito cauteloso, foi ponderado, assim, analisou com muita segurança a situação, e essa cautela fez com que eles atacassem, assim, talvez, menos do que costumam atacar no Maracanã, né? Embora tivesse atacado muito mais o Bahia do que o Bahia e o Flamengo, entendeu? Os números, a gente vai olhar o espelho estatístico, talvez os números falem, assim, em números praticamente iguais, posse de bola, faltas cometidas, coisas desse tipo, mas o Flamengo atacou mais, ameaçou mais o Bahia, mas com muita ponderação, assim. Então, acho que a palavra cautela, a gente vai usar daqui a pouco, eu usaria para São Paulo e Atlético, que foi um jogo muito cauteloso. O Bahia entrou em campo, a minha sensação no primeiro tempo, assim, que Rogério Senna, a instrução que ele deu para o time é, olha, não pode levar um gol. Se levar um gol, acabou. Então, o Bahia jogou em função disso, de não levar o gol e fazer um gol. Não fez, né? No segundo tempo, já faltando 45 minutos para encerrar a partida, o Flamengo tem esse lance muito interessante, que a gente já está vendo aqui, né? Do Léo Ortiz, dá um passe maravilhoso para o Bruno Henrique, como você disse, né, Tim? O Bruno Henrique é um jogador que eu acho que agora, nessas ausências, nessas contusões que o Flamengo está sofrendo, do Everton Cebolinha, do Pedro, vai sobrar espaço para esse jogador que eu acho fantástico, que é o Bruno Henrique, um jogador elétrico, ele traz eletricidade para o ataque do Flamengo, entendeu? Ele é elétrico, é um jogador destemido, corajoso, não teme levar butinada, não teme falta de decisão, é um cara que vai para cima. Ele fez isso no jogo ontem, né? E esse passe sensacional de Léo Ortiz, e até no Globo tem uma boa resenha do jogo, e o destaque ele faz, e o Léo Ortiz é uma das grandes figuras desse jogo, e eu adiciono aqui o meu comentário, que o Léo Ortiz é uma das grandes contratações do Flamengo, que ele fez junto ao Bragantino, né? É aquele zagueiro barra volante, né? É, o GE.globe também tem uma análise de que acabou a improvisação, o Léo Ortiz hoje é volante, virou volante no Flamengo. É, e um ótimo volante, né? Um ótimo volante, zagueiro vão, porque também joga como zagueiro se precisar, né? Sim, mas não é mais assim, ah, o Léo Ortiz é um zagueiro improvisado de volante, não, hoje ele é um volante. Quando precisar ele pode ser improvisado de zagueiro. Não precisa. É o contrário. Bom, ele pode ter um papel semelhante, construindo como zagueiro. Eu não vejo por que não. Pode ser, pode ser, mas aí tem que mudar um pouquinho a forma de jogar, né? O Tite falou sobre esses problemas que ele está enfrentando, né? Como compôs esse time, como manter o Flamengo competitivo diante de tantas lesões, inclusive algumas definitivas quando você pensa em temporada, né? O Cebolinha, por exemplo, já não joga mais, o Vinha, e agora tem também o Pedro. Vamos ouvir o Tite. Nós não fizemos a projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. Então não está para te antecipar as situações. Então ela é o desempenho, é o desempenho da equipe, e a adaptação, sim. E a tua pergunta, ela é bastante inteligente nesse aspecto. Como é que se aciona um jogador com características diferentes? Então o BH é de atacar espaço, até no primeiro tempo era demais, os dois marcadores já estavam marcando a bola de profundidade, que é a bola no pé. E no intervalo nós falamos, tem bola que é para ti BH no pé, tem hora que ela é de apoio, o Gerson chamou ele de ser alto, faça sua finta, que ela vai entrar para ti também fazer em dois tempos, porque eles estão dando essa possibilidade. é muito difícil de marcar um jogador que tem essas características do BH, fora o cabeceio que ele tem. Então essa adaptação, para falar aqui é fácil, mas quando o jogo é sem pensado, com a velocidade que tem no jogo, por vezes essa adaptação é necessária, ela é fundamental, ela vai exigir e o campo vai falar. O campo vai falar, essa é uma expressão que o Tite repete muito, o campo fala, mas ele agora também tem jogadores chegando, enfim, no Brasil os times estão sempre sendo remontados, a cada rodada você está remontando o seu time, porque é jogador que chega, é jogador que sai, enfim, não para. É verdade. Posso fazer uma pergunta para o Sérgio, lá em Salvador? Claro que sim. Sérgio, bom dia. Bom, eu digo que você pode fazer, se ele vai responder ou não, é ele que decide. Boa observação, que eu vou fazer o papel de advogado do diabo, é o nosso dever aqui. O Rogério Senna fez um ano que está à frente do time do Bahia. E mesmo com esses reforços que estão sendo, que alguns já chegaram, outros chegaram pouco, assim, e essa cobrança da torcida do Bahia, assim como você falou, uma certa irritação, eu te pergunto, um ano ainda não é pouco para a gente exigir que o Bahia ganhe ou chegue na final de todos os torneios que disputou, ele já não está na elite do futebol brasileiro, de fato, olhando para a classificação no Campeonato Brasileiro, ou seja, a gente não cai de novo, em termos de imprensa e de torcida, naquela impaciência, aquela falta de, enfim, aquela ansiedade que o time tem que funcionar já, não importa o tempo, já são seis meses, já são anos, na minha avaliação, o ano ainda é um período que a gente pode considerar que é um trabalho que está sendo feito, um trabalho em progresso. Acho que a gente deveria ter um pouco mais de calma nessa exigência, com a performance do Bahia ainda, ou não? Ó, Charles, é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Você pode olhar por duas óticas aí, eu acho, essa sua pergunta. Se você for ver a questão das eliminações, o Bahia perdeu o Campeonato Baiano para o maior rival, foi desclassificado em casa, jogando contra o CRB na Fultinova, perdeu a chance de disputar a final da Copa do Nordeste, e agora caiu na Copa do Brasil. Se você olhar esse recorte, de fato, você pode imaginar, não, Rogério Senna está devendo, e ele próprio, numa coletiva, nessa coletiva agora, numa entrevista que ele deu, no dia em que completou um ano, no comando do Bahia, ele se sente em dívida com o torcedor, por causa desses tropeços. Lembrando que ele chegou no ano passado, com o time numa situação bem complicada, e o Bahia só se salvou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. Esse é um recorte, se você olhar por esse recorte, você pode pensar, não, com todo o investimento que o Bahia fez, trazendo os jogadores que trouxe, o Bahia está devendo. Mas também tem o outro lado da moeda, digamos assim. Se você imaginar que a melhor colocação do Bahia na era dos pontos corridos foi ter ficado duas vezes, duas vezes em décimo primeiro. O Bahia sequer figurou ao final do campeonato na era dos pontos corridos na primeira metade da tabela, ou seja, entre os dez melhores. E ano passado, como eu disse, escapou do rebaixamento na última rodada. E agora está brigando por vaga na Libertadores. Foi vice-líder do campeonato em várias rodadas, chegou a ter a chance de brigar, de brigar não, de assumir a liderança em algumas rodadas ali contra o Botafogo, diante do Botafogo, que era o líder no momento, também aconteceu contra o Flamengo, e agora está em sétimo, chegou a ficar em segundo, como eu disse, em terceiro, em quarto, sempre ali na zona da Libertadores. Então se você olhar por esse recorte, é um novo patamar. O Bahia nunca viveu essa situação que está vivendo hoje na era dos pontos corridos. E aí você pode falar, não, sim, o trabalho do Rogério Senne, ele tem méritos. Olha onde é que o Bahia está hoje e olha onde é que o Bahia estava no passado. Então tem muito isso, de como cada torcedor enxerga o recorte pelo qual cada torcedor enxerga. E assim, mas eu também entendo que com todos esses investimentos, eu digo, um novo patamar, um novo nível de cobrança. Quando eu falo, o torcedor sabia que ia ser difícil o Bahia passar pelo Flamengo? Claro que sabia. o Flamengo é um dos favoritos ao título, mas o que incomoda o torcedor foi a forma como o Bahia se postou, se comportou, nas duas partidas, principalmente no jogo de ontem. Eu acho que ele esperava pela situação de entrar em desvantagem, de precisar abrir um gol de vantagem, pelo menos, para ir sonhar em levar a classificação para os pênaltis, ele esperava um time mais aguerrido, que buscasse mais o gol, que fosse mais o objetivo, que incomodasse mais, das palavras aí que vocês falaram há pouco, que incomodasse mais o Flamengo. E o Flamengo ficou muito confortável no jogo, o Bahia não oferecia perigo, o Flamengo tinha vantagem do resultado, ficou esperando acontecer alguma coisa. Aí, quando o Flamengo faz um a zero no início do segundo tempo, aí a situação ficou muito confortável, né? E, por outro lado, o Bahia não incomodava, não se lançava o ataque. E aí, o Rogério Senne, ele, apesar do time não ter jogado bem já no primeiro tempo, ele volta com o mesmo time no segundo. Aí, toma o gol ali, né? No início da segunda etapa, e aí bota o Lúcio Rodrigues e o Ademir, que são substituições que acontecem, é... sempre as primeiras substituições do Bahia são esses dois jogadores entram, e aí sai o Everaldo, aí o outro sai, entendeu? Então, assim, e ontem eles foram muito mal, né? O time inteiro, acho que com exceção do goleiro Marcos Felipe, do Gabriel Xavier, o zagueiro, né? O Canu também foi bem, o Arias, o lateral, é... Direito, com exceção desses jogadores, o time, o Everton Ribeiro fez um bom primeiro tempo, o time como um todo não foi bem, né? E a partir do momento em que ele tenta as substituições, os caras não rendem, né? O Lúcio entrou mal, o Ademir entrou mal, o Ratão também não entrou bem, e aí ficou difícil. Eu acho que a irritação do torcedor vem muito por aí. E aí, sobre a sua pergunta mais diretamente, depende do recorte que você quer dar. Se você olhar a situação do Bahia historicamente, sim, o Bahia é um novo time, ele está num novo patamar e brigando por coisas diferentes. Mas, por outro lado, também o torcedor esperava pelo menos um título já a essa altura do ano, né? Que até agora não veio. Do brasileiro, a gente sabe que é dificílimo, então é brigar por vaga na Libertadores. Na resposta do Rogério Senna sobre a sequência de derrotas, tem um pouquinho do que o Sérgio trouxe aí e que eu acho que se reflete também no Flamengo. Vamos rodar. Se a gente fizer mais gols que eles, a gente consegue ganhar o jogo. Será um time? Não, 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 eu vou te explicar uma coisa. O Flamengo, o que nós enfrentamos, o que eu enfrentei como treinador, eu enfrentei uma vez o Flamengo antes de 2019. O resto é tudo da era 2019 pra frente e o Flamengo se fortaleceu muito nos últimos anos e algumas vezes a gente não, como último jogo, eu acho que os dois últimos jogos nós tínhamos sido merecedores de vencer o Flamengo, mas o Flamengo é forte, tem qualidade, tem bom elenco, eu acho que é uma coincidência jogar muitas vezes melhor do que o Flamengo e não vai ser. Eu lembro com o São Paulo nós finalizamos 26 vezes contra 7 no Morumbi e perdemos a Copa do Brasil. Primeiro jogo, nós tínhamos toda a chance de ganhar o jogo perdemos numa finalização do Flamengo. Campeonato brasileiro, um a um no último minuto, cruzamento, Davi Luiz faz um gol de escanteio, falta lateral, faltando um minuto pra acabar o jogo. Infelizmente são coincidências da vida, um dia a gente vai conseguir se fortalecer e vencer esse confronto como você frisou. A expressão coincidências da vida é a que fica, mas o raciocínio todo que o Rogério constrói é o seguinte, tudo isso é contra um time que 2019 pra cá é dominante no cenário brasileiro. Então as derrotas que o Rogério Ceni tem pelo Flamengo, menos uma para o Flamengo nessa sequência, são do Flamengo de 2019. As dez derrotas do Bahia são seguidas, são do Flamengo de 2019 para cá. Esse Flamengo dominante, esse Flamengo rico. Então assim, tem essa questão da expectativa que é um pouco ligada a isso. O Bahia hoje, o torcedor do Bahia está imaginando o seu time chegando a esse patamar, conseguindo esse confronto que ainda não existe. Por isso que eu acho assim, claro, os reforços chegaram nessa temporada. É pouco tempo? É. Mas há quanto tempo o torcedor do Bahia está esperando para o time mudar de patamar no cenário nacional? O Bahia é o campeão brasileiro de 88, teve o título de 59 reconhecido e de lá para cá não é um time que está figurando sempre ali, sempre com chance. Às vezes consegue chegar, tem se mantido na Série A, às vezes com dificuldade, às vezes nem tanto, mas o torcedor já vai construindo uma ansiedade. E por outro lado, você tem um torcedor do Flamengo que por ver o time tão dominante, às vezes não aceita muito esse pragmatismo de essa classificação contra o Bahia por exemplo. Talvez esse jogo do Maracanã tenha sido mais bem aceito, o Tim teve lá ontem. Não sei se você viu no torcedor uma aceitação melhor do que foi o resultado em Salvador. Em Salvador, o Flamengo voltou com uma boa vitória fora de casa, mas com muitos torcedores dizendo, poxa vida, mas não é assim, eu não quero que o Flamengo jogue desse jeito, esse Flamengo desfalcado, cansado, estressado, tudo isso. Mas a expectativa é outra. Os dois sofrendo de expectativa criado, né? Claro. porque se você é torcedor de Bahia, eu acho que tem bastante para comemorar, porque esses dois jogos foram jogos equilibrados, né? Bahia está chegando na briga. Bem, é fácil eu falar, eu torço para um time que não ganha o prato inglês desde meia a um. Eu posso dar aulas de paciência. De expectativa. e o vírus.